Boa noite galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Tá de boa? Ou tá de boa, mano? Tá daquele jeito, velho? Tão indo lá pra faculdade? Para estudar, né, mano? Estudar, né? Vamos estudar, mano. Quem tá chegando aí agora, mano? Tá assistindo o vídeo aí, é novo? Se inscreve no canal, me dá uma força. Pra ajudar grandão, entendeu? Ao final do vídeo, se você gostar, deixe seu like. Compartilhe aquela parte que você achar massa pros seus amigos. Se quiser me seguir nas redes sociais, tá aí. O link tá aí abaixo do meu Facebook e do meu Instagram. Vou dar um salve lá pra galera do Rio de Janeiro. Que tá aí acompanhando. Galerinha também de Porto Velho. Barra Funda. Só os loucos da cabeça, hein, velho? Eu amo vocês, tio. Sério mesmo. Vocês é zica, mano. Quem que é o Estado Islâmico perto de vocês? Não é nada, tio. Não é louco, mano. Não é louco da cabeça, né? Gasolina, a moto, não tá aquelas coisas? Vou passar no posto ali. Não, não vou colocar a dor real, porque senão eu não chego. Eu tenho que ir pra aula, mano. Meio longe, cara. A faculdade de casa, velho. Hoje eu não fui de Todé, hein. Eu já tô indo de XJ. XJ. Você acha que o cara aguenta ficar todo dia andando de Todé, mano? Vira essa porra bonita aqui guardada na garagem? Ai, tá porra. O bagulho de ferro, né, mano? O bagulho aterroriza tudo, mano. Tá ligado? Quem me viu mentiu. Quem ouviu é verdade. Não tem como. Sem mais. Sem mais argumentos. Quem me viu mentiu. Quem ouviu é verdade. Pera aí, parceiro. Esse cruzamento aqui é meio sinistrão mesmo, velho. Tudo mais esquisito, tá ligado? O cara pega e vem dali. Outro vem daqui. A outra ali? Ó. Barulho era, tio. Você é louco. É, velho. O bagulho é louco, mano. Vamos estudar, né, tio? Tá piscando a câmera? Tá gravando, então, né? Deixa eu tirar um... Deixa eu olhar pra dentro, mano. O posto. O bagulho tem até umas bombas ali pra cima. Eu não sabia que esse posto tinha essas bombas, não, velho. Coloca dezão pra mim. É. Sair daqui, galera, e pegar outro, né? Bonita, né? Linda. Perfeita. De beijo na boca, cara, que você quiser, ela toca. Deixa eu olhar pra falar. Esse cara é louco. Eu sou louco, né? Eu sou louco da cabeça, tiozão. Meu irmão, não. Uau, caralho. Valeu, parceiro. Deus do comando. O que vamos, né, mano? Cara, olha, nós falando sozinho. Mano. Cara, que droga que esse cara usa a minha droga aqui, ó. Então, vou mostrar qual a droga que eu uso. Epa! Assustou, tia? Deu um pulo, mano. Essa aqui é a minha droga, caralho. Porra. Vou estudar, hein, tio? Vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. Vamos estudar aqui. Quando eu progredi na vida, vou deixar de usar escape de 30 reais e vou colocar um de mil. Sinaleiro sinistro da porra. Ah, não sou obrigado a parar aqui, não. É mó perigoso ser mancado. Vai fora. Não achei minha moto no Quinterovo, caralho. Pra dar bobeira pra ladrão, velho. Tô passando, ó, lombado. É. Lombado a moto chega a pular pra cima, velho. Pula, filha. Pula. Vamos que vamos, hein, mano? Mano, dá uma saudade da minha fã preta que eu tinha, velho. Já perguntaram qual foi minha primeira moto. Minha primeira moto foi uma Todei. Mas essa Todei aí é um caso à parte, tá ligado? Que eu fiquei 20 dias só com ela. Depois ela bugou, mano. Fundiu. Ela fundiu, não tinha dinheiro pra arrumar. Eu vendi ela. Quatrocentão. Era tudo enrolado o bagulho, mano. Sei lá, uma motozica, tio. Daí eu comprei uma fanzinha. Com 20 anos. Tô com 23 agora. Comprei uma fanzinha 150. 2012. Financiei ela em 36 vezes. 100%. Não dei um real de entrada. Aquela moto tem história, malandro. Tem história, velho. Que moto do caralho, minha fanzinha. Tá ligado? Era uma fanzinha daquelas 150 ESDI. Ano 2012. Mano, arranca o filtro do bagulho, tá ligado? Se você tem uma fanzinha e você não arrancou o filtro da moto ainda, velho. Você não sabe o que é sentir o terror, tá ligado? O que é ter uma motozica. Porque quem tem fanzinha tem que arrancar o filtro. Você vai andar com o filtro, mano? Você tá de brincadeira comigo. Mano do céu, velho. O bagulho era muito louco. Tá ligado? Aquilo lá aterrorizava tudo, mano. Eu lembro que uma vez ele empurreu uma Hornet no corredor, tá ligado? Tá certo que o cara tem a moto mais larga e tal. Mas o cara não ia, mano. E eu de fanzinho. Eu falei, mano, é agora, velho. É agora. Vou empurrar esse cara. E eu acelerava com força atrás dele sem filtro, tá ligado? O cara... Escapinho silencioso. O cara é mó assim. E caralho. E caralho. Essa fã do capiroto aqui atrás. E eu acelerando, mano. Cortando o giro, buzinando. Virando mortal com a moto. R.L. Massa, hein, velho? E a fanzinha? Saudades de fanzinha. Uma vez prenderam ela na Blitz, velho. Parei na Blitz assim. Daí o cara chegou assim, parou na Blitz daquele jeito. Desce. Encosta a moto. Falei, pera, pera, calma. Eu tô encostando. Encosta a moto, rapaz. Eu encostei a moto. Deitava, né? E o cara chegou e falou assim. Essa luz de freio sua tá queimada. Falei assim, ô, louco. Mas acabou de queimar, velho. Não vi, cara. E ele falou assim, que tá queimada. Daí ele pegou e falou assim. Você sabia que eu ouvi você descendo lá de cima da avenida? Daí eu peguei ele aí pra ele e falei assim. Mas é uma Fan ou uma Hornet com escapamento 4 e 1? Só o cano do tiozão. Aí pegou e deu risada nós dois. Ele pegou e falou assim. Liga pra alguém vir te buscar que eu vou prender sua moto. Falei, não. Não faz isso, mano. Ele falou, vou prender sua moto. Falei, mano. Mas por quê? Porque, sei lá. Porque eu quero prender sua moto. Você tá com a luz de freio queimada? Foda-se. Eu vou prender sua moto. Falei, mano. Mas não é assim, velho. Por que você tá fazendo isso? Você vai me deixar a pé? Ele falou assim, vou. Daí eu peguei e dei risada de novo e falou, vaza. Falei, fudeu, né, mano. Falei, tá beleza, mano. No outro dia eu busquei a Fan de volta. Mas não tirei o filtro. Ficou sem filtro. Porque quem tem uma Fan 150 insana, vida louca, tá ligado? Anda sem filtro, mano. Não tem conversa. O bagulho é andar sem filtro, mano. Pro, 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 pro. Ficou com barulho louco. Estudar, caralho. Oiá. O trânsito aqui deve estar daquele jeito, hein, velho. Aí fudeu, hein, mano. Ih, caralho. Batiu o retrovisor? Aqui é um cruzamento. Fica esperto, ó. Valeu. Giroflexo ali na frente. Não sei se é ambulância. Cara, eu disse polícia, hein. CMTU. Foi retro, graças a Deus. Por isso se os caras vai na nossa frente, é na faculdade. Como que não vai passar os caras, velho? Os caras tudo abrem, velho. É isso aí, mano. Graças a Deus, tá ligado? Ficar barulhento salva a sua vida, tio. Muitos caras podem te fechar em vez de abrir passagem pra você. Deixa eu soltar seis, parceiro. Quando o carro tá meio assim, meio indeciso, tá ligado? Eu sempre espero, velho. Porque se eu pego e vou, e o cara resolve virar pro outro lado da rotatória, mano. Mas ainda tá errado. Isso que é o pior, se bater, tá ligado? Se você esperar, não. Mas se bater, sim. Você que é novo, hein, mano. Não esquece, velho. Se inscreve, hein. Esse canal aqui é sem caber dura, mano. O bagulho é louco. Eita, caralho. Trânsito pesado, hein, velho. Você é louco, cachoeira. Eu tenho tique da mão. Eu já falei isso aí, né, mano? Eu não consigo ficar com a mão parada. Ai, vou fazer o quê? Tem que ir no médico, né, mano? É o preço que eu vou gastar no médico, eu vou comprar um escape novo. Então eu vou ficar do jeito que eu tô. Ai, motoca, sua linda. Calma. Calma, neném. Um colega meu aí, galera, que é inscrito do canal, largou da namorada, hein. O conselho que eu mando pra você é o seguinte, vai chegar naquela mina que você tá conversando, esquema novo, né, lógico, que quem vive de ex, quem vive de passado é museu. Vai chegar naquela mina nova, com o seu novo contato. Você vai chegar nela e vai falar que você quer conhecer o teus. Ela vai falar, mas quem que é teus? Você vai falar assim, teus lábios. Marceiro, acabou a sofrência. Bem-vindo ao canal da XJ6 da putaria. Que fama, hein. XJ6! Agora que bora, hein. Aquele jeito, no Piqui do Goiás. Vamos entrar por lá, hein. A faculdade tá esvaziando, velho. Os caras só estudam no começo do semestre, mano. Quer dar seta pra esquerda, mas não quer dar pra direita, né. Tá com dó, tá com preguiça. Aí escapou, macho, o cara não deu seta, dá tudo errado. Eu sou muito azarado. Sobral, né, neném. Zigue-zague, louco. Zigue-zague, louco. Jack Chan já manda o Kung Fu de nós e nós fica besta aqui. Nossa senhora, mano. Esqueci que ali o água é uma poeira, tio. Deixa eu fechar a viseira rapidão. Passar rápido aqui, mano. Não vou beirando. Vou até agachar no tanque pra pegar menos terra no peito, tá ligado? Caralho, vai, mano. Acaba, pedreira, sei lá da puta. Acabou. Meu Deus. Tá, porra, tá vindo que marcha, tio. Você reduzindo, acabou a nuca, mano. Ai, ai, ai. É isso aí, galera. Vou terminar o vídeo por aqui. Quem chegou aí agora, se inscreve. Me dá aquela força. Compartilha com seus amigos. Se você gostou, deixa aquele like. Comenta aí abaixo que eu respondo, tá ligado? Respondo mesmo. Eu gosto de conversar. Pensando no cara que fala, tio. Mas o que eu falo, eu digito também, tá? Bota nisso, né? Fiz curso de didatilografia no Telecine 2000, tá ligado? O bagulho aqui é louco. É isso aí, galera. Fui. É nóis. Deus no comando.